é a seguinte eu acho que vai ser um dos bônus mais caros que eu já comprei para vídeo ele custa 400 dólares então eu não tô preparado mas agora 400 dólares 400 dólares 400 dólares 2 mil reais foi a galera passando aqui rapidinho para avisar para vocês que novos usuários na steak pode vir aqui em configurações ofertas e digital código gg 62 em até 24 horas após o cadastro com isso você vai desbloquear os benefícios vips e receber parte de todas as suas apostas de volta e muito mais valeu agora vamos voltar para o vídeo e eu faço ideia de como é que funciona esse slot não mas eu curto ele aqui eu sei mais ou menos tipo aqui é o multiplicador e eu já comprei esse bônus em live só que para vídeo velho aqui vídeo normalmente eu separo uma grana tipo assim eu posso perder só que eu tava com 3000 de saldo hum eu acho que esse cara não é tão bom então seria bom eu sacar mas eu resolvi fazer essa loucura para ficar legal é 11 spins também não não tá horrível mas também não é tão bacana e agora aqui tem que ver split nesses jumping wild que é um ai papai mostra liga 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 ela da e ele vai multiplicando agora ele vai manter 2x tá ligado aí ele vai andando na tela agora vem outro split ai vem outro cadê o meu carinho multiplicador mano sumiu morreu morreu na penitenciária nossa velho em dólares ai rapaz eu estou lascado split 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 não não tudo bem tudo bem ai não nem adianta 21 dólares beleza mano eu tô com medo ó eu não quero que esse vídeo curto porque é um dos bônus mais que eu já comprei vídeo tem live tem um corte da live mas eu considero diferente velho vídeo eu já entro com a cabeça da mentalidade de poder perder tudo entendeu um depósito que eu faço por semana e pronto ai eu não sei se eu pulo essas animações ou não bora ver observar a carinha pã pã acabou porque deu 11 dólares de volta split 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 o que que pode vir ai que eu não preste atenção um esquerdo talvez eu acho que vai pagar uns 40 dólares sei lá isso não tá muito legal tá e split 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 nesse último split ai o 7x aqui o 7x aqui ai vai ser full wide isso garoto não sei se paga bem ou não mas tá ótimo ai mano vem outro vem outro eu acho que vai pagar bem eu acho que vai pagar bem ai mano eu tô com medo de comemorar e não sei nada eu tô com medo de achar ruim e não sei muito ai 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 mano a idiotice às vezes dá certo boa mano explita explita que vai pagar muito mais 7x 7x aqui ai que que explita aí não tem que explita os bagulho de detetive sei lá caralho mano caralho explita explita ai vem o 7x 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 o mexicano eu acho que é mexicano na pouca chama eles eu não sei o nome deles mas esse daqui é o bife eu acho sei lá ai velho eu acho que esse daqui é o mexicano mesmo do que a gente pegou que multiplicou ai mano é porque esse jogo aqui a volatilidade dele é muito alta só que se ele pagar ele paga muito bem também aqui alguém já ganhou 4.000 x só que ele promete 125.000 x eu acho ai mano eu tô feliz velho eu tô feliz mas ele podia entregar mais no finalzinho na ultima spin na ultima spin eu confio que ele vai entregar mais mil dólares vai nossa mano ai 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 vai ver se explitar ai vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui mexicano mexicano eu vou deixar um ae e ele não vai pagar tanto porque não tem tanto multiplicador no símbolo mas ainda não veio agora não vai pagar muito dá uns 30 dólares eu acho que é muito Aí é 30 dólares certinho Esquece Esquece, mano 1.200 dólares, mano Puta que pariu Nossa A gente apostou 400, então já tá com 2.000 Então Puta que pariu, mano Eu vou sacar essa porra agora e só gravo semana que vem Falou pra vocês Mano, deixa o like Deixa o like Deixa o like Não, deixa o like Se você quiser deixar o like, se inscrever, vai ajudar a nós É isso, mano, valeu, falou Pui, mano, esquece